Música Em 22 de abril de 1500, chegava ao Brasil 13 caravelas portuguesas, lideradas por Pedro Álvares Cabral. A primeira visita, eles acreditaram tratar-se de um grande monte e chamaram-no de Monte Pascual. Após deixarem o local em direção à Índia, Cabral, na incerteza se a terra descoberta tratasse de um continente ou uma grande ilha, alterou o nome para Ilha da Vera Cruz. Após a exploração realizada por outras expedições portuguesas, foi descoberto tratar-se realmente de um continente e novamente o nome foi alterado. A nova terra passou a ser chamada de Terra de Santa Cruz. Somente depois da descoberta do Paulo Brasil, ocorrida no ano de 1511, nosso país passou a ser chamado pelo nome que conhecemos hoje, Brasil. Música Música